Música Cris Ciborgue, que não queria de jeito nenhum ficar nove meses parada, perdeu o cabo de guerra com o UFC, cedeu, assinou o contrato e oficialmente vai enfrentar Amanda Nunes no UFC 232 do dia 29 de dezembro. A luta será ter 66 quilos pelo cinturão da Cris e marca o encontro entre as duas melhores mulheres da história do MMA. Não tem pra Ronda Rousey, Dina Carrano ou Holly Romy. Amanda Nunes e Cris Ciborgue são as duas melhores que a gente já viu. A questão é, será que Nunes, que não bate 66 quilos profissionalmente desde 2011, pode abalar uma mulher que há 13 anos sequer passa perrengue nessa divisão de peso? Da última vez que fui convidado ao Combate News, eu pude fazer ao vivo uma pergunta pra Cris Ciborgue. A gente tinha acabado de ver o Daniel Cormier nocauteando, o Steve Miotic, e eu coloquei exatamente isso. Será que as mãos da Amanda, que já tem muito punch, preocupam, já que ela vai ter mais energia e mais peso? Lembrando que a última vez que a Amanda lutou como peso pena, ela nocauteou em 14 segundos a Julia Budd, que é a atual campeã do Bellator. Mas a Cris disse não estar muito preocupada com isso. Explorar isso, aliás, tem que ser a estratégia da Amanda. Ela tem que estudar psicoticamente a movimentação da Cris. Provavelmente ela vai jogar no contra-golpe, porque a Cris imprime um ritmo muito grande, é muito agressiva. Então a Amanda provavelmente vai estar retrocedendo, mas ela tem que saber direitinho pra onde a Cris esquiva, como ela mexe os pés, pra que lado ela ataca, pra poder tentar botar uma mão dura e assim arriar a adversária, que vai ser muito favorita. Digo isso porque a Cris é bem mais alta, bem mais forte, tem um arsenal em pé superior, né? O Muay Thai dela é muito mais vasto, com chutes, joelhadas e cotoveladas, e a Amanda tem uma postura mais de pugilista. No departamento da luta agarrada, a Amanda é faixa preta, a Cris é faixa marrom, mas ela foi competidora até a faixa marrom. Não acho que tenha nenhuma discrepância nesse setor, considerando que a Cris treinou o wrestling por muitos anos com o Tito Ortiz. Não acho que nenhuma vai derrubar a outra com facilidade ou dominar nesse setor. Até porque se a Amanda enveredar pela isometria, pelo grappling, a gente já viu ela botando a língua pra fora e cansando. E a Cris é uma máquina de cardio. A Amanda vem, sim, credenciada por uma vitória de 5 rounds sobre uma campeã mundial de Muay Thai, que é a Valentina Tchavichenko. Mas a Valentina é bem menor e tem muito menos força do que a Cris. Eu acho que a Amanda tem, sim, potencial pra entregar uma luta muito mais competitiva do que muita gente acha. De repente, como a Holly Holm fez, né? 5 rounds ali, aguentando, conseguindo devolver algumas coisas, vencendo 1 ou 2 rounds, talvez. Mas pra ganhar, ela vai precisar acertar aquele golpe singular que derruba a Cris. As estrelas precisam se alinhar. E quem acompanha meus palpites já há algum tempo no sexto round sabe que eu tenho muita dificuldade em apostar em golpe singular versus volume de jogo. E o exemplo que eu sempre dou é o Junior Cigano versus o Caim Velasquez. O Junior Cigano consegue derrubar o Caim Velasquez com um golpe solo? Consegue. Mas se aquele golpe não aterrissar, a gente depois viu quase 50 minutos de banho de sangue. Acho que a Cris é favorita aí na proporção de 70% a 30%, mas rejeita a noção de que ela vai fazer a Amanda de gato e sapato. Acho que essa vai ser uma boa luta. Enfim, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos sobre esse lutão marcado já para Las Vegas. O que vocês acham? Vocês discordam de mim? Concordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Estamos chegando aí a 50 mil seguidores. Quando a gente bater 50 mil seguidores, eu vou marcar uma live aí, bater papo com vocês por uma hora, e vocês vão poder me perguntar o que vocês quiserem. E o Instagram do Sexto Round, pessoal. Temos a nossa meta de 5 mil. Estamos bem pertinho de 4 mil. Então, conto com você nos seguindo por lá para a gente retomar o trabalho e sortear as três camisas. O link é o primeiro dos comentários aqui embaixo. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. E aí E aí E aí